Pois é, então, é um prazer estar aqui falando sobre a deputada Jandira Fegari, que acompanha a trajetória da deputada já de muito tempo, quando ela fazia suas mobilizações na porta das empresas, das empresas do sindicato dos petalúrgicos, das empresas da condição naval, e desde lá eu pude perceber uma trajetória consistente, consequente, comprometida com as causas democráticas, comprometida com os interesses da população de uma forma geral, enfim, comprometida com as questões de interesse do país. A sua atuação no início, onde eu acompanhei mais de perto na organização dos movimentos metalúrgicos, mas também na área da saúde, sua contribuição tem sido muito importante, assim como na área da cultura, vários aspectos de interesse para o aumento do nível de cidadania da população de uma forma geral. E na área da educação, também tem sido bastante entusiástico o seu desempenho, as suas ações, em particular em relação ao apoio que ela sempre ofereceu à nossa universidade. Portanto, eu tenho todas as razões para estar aqui apoiando o seu trabalho, e certo de que temos no Congresso Nacional uma interlocutora comprometida com o interesse da educação nacional, em particular com os interesses da educação superior brasileira.